Música Fala galera do Narguiliclub, tudo bem com vocês? Thiago Bogler, vulgo macarrão aí pra mais uma review Review rapidinho aí, fumo da Masaya Laranja com chocolate Primeiramente, corte dele Corte pequeno com poucos galhos O cheiro dele, eu achei que ele puxa bastante pra laranja Com um leve toque de chocolate Eu vou deixar a Hot Pack rolando aqui no canto, beleza? Enquanto eu vou dando as minhas opiniões referentes ao fundo Tô usando o Três Canaras Um Prince of the Road E uma mangueira Thunder com Roche BR Medioc, tá beleza? Tô fumando uns 20 minutinhos mais ou menos Pra ver a quantidade de fumaça aí normal Pra Três Canaras Que está um sabor bem fiel ao cheiro dele É um fumo de laranja Com um leve toque de chocolate Recomendo ele pra dias mais frios, não tão quentes Na minha opinião, os fumos mais doces Em dias quentes não ficam tão agradáveis, tão saborosos Não é a mesma coisa E aqui no Paraná frio hoje Chegou a frente fria, deve estar em torno uns 10 graus Então, pra mim Tempo perfeito pra uma Sessão com um fumo desse Acho que é só Espero trazer as informações suficientes aí pra vocês Qualquer dúvida Deixe um recadinho Deem o seu like Compartilhem Ajudem a gente a divulgar E nós no NERGLE Club Vamos estar trazendo Voltando com força aí Pra estar trazendo Novas reviews Produtos Mercado brasileiro Mercado de fora Tudo que tem de novidade pra vocês Beleza, galera? Obrigadão Bora fumar